Olá, amores! A paz do Senhor a todos! Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram aí no título do vídeo. Vamos ter uma mesinha posta de café da manhã, mas também vou estar arrumando com vocês junto aqui a minha gavetinha da cristaleira. Como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, que foi o vídeo de comprinhas para o lar e comprinhas de mesa posta, vou deixar a foto passando aqui para vocês da capa do vídeo, mas também vou deixar o link fixo no primeiro comentário para quem não conferiu essas comprinhas, ir lá conferir que está bem bacana, tá? Então, gente, como eu gravei o vídeo justamente porque já quero usar as minhas coisas, então eu não vou esperar mais tempo para usar os organizadores. Então, eu vou estar ali arrumando a gaveta, ver como é que fica melhor e quero arrumar aqui junto com vocês. Espero muito que vocês gostem. Deixa aí já aquele like já no início para mim, tá? Para ajudar aqui na divulgação do canal, para que o YouTube venha recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Faz um comentário aqui, comenta o que é que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Se é novo no canal, já te convido a ficar por aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e também comenta, tá, gente? Interaja aqui comigo nos comentários e eu vou ficar muito feliz, tá? Então, eu quero aproveitar que vou arrumar essa gavetinha, montar um cantinho para mim. Sempre eu gosto de montar uma mesinha individual, tá, gente? Eu acho isso super válido, isso é muito bacana para a nossa vida, para a gente refletir, para a gente pensar, se alimentar ali a mesa, colocar algumas coisas em ordem. Eu gosto demais. Então, eu quero aproveitar como vai ser um vídeo mais curto, vou mostrar aqui o cantinho que vou montar para mim, tá certo? Então, dessa vez eu vou usar esse lugar americano aqui em crochê, que é minha mãe de coração que fez. Inclusive, dependendo aqui da extensão do vídeo, eu já mostro para vocês também onde eu organizo os meus itens de mesa posta de crochê, né? Que quando eu comprei a minha cristaleira, que eu organizei os itens, as roupas de mesa posta, eu trouxe para o aparador aqui da sala de jantar. Mas aí, não deu para trazer as roupinhas aqui de crochê. Então, eu vou mostrar para vocês onde eu guardo, que eu mostrei no vídeo de cama posta rapidamente, mas algumas pessoas não viram, né? Então, eu vou mostrar para vocês onde que eu organizo, tá? Então, fica uma dica bem bacana aí para vocês também. Então, eu vou usar esse lugar americano aqui, verdinho. O pratinho também, esse verde aqui de bambu. Olha que coisa linda, gente, esse prato. Sou apaixonada nele. Então, vai ser uma mesa bem verdinha, do jeitinho que eu gosto. Então, aqui os talheres de sobremesa, gafo e faca. Aqui o porta-copo para colocar o meu copo aí com a água que estava um pouquinho geladinha. Então, para não ficar molhando a mesa, vou usar aqui o porta-copo. A caneca eu vou usar dessa mesma linha do prato de sobremesa, que usei, inclusive, até na mesa anterior, tá, gente? Que eu fiz um vídeo aqui de uma janta nordestina. Ficou muito linda a mesa. Vou deixar a foto passando para vocês, mas o link também vai estar fixo no comentário. Então, vocês que estão chegando por aqui, vai fazendo um tour no canal, vai clicando nos links. E aí, você vai assistindo, vai deixando aquele like. O YouTube vai recomendar mais vídeos, não só para você, mas para outras pessoas também. Aqui um copo para tomar uma água, um suco, a bebida que você for consumir. Aqui o nome do Senhor Jesus para me inspirar, me motivar nessa manhã. Estou gravando bem cedinho, mas não foi trabalhar e a filhota foi para a escola. Então, estou aqui para tomar o meu café reforçado. Aqui essa mini leiteira, coloquei umas lavandinhas para estar decorando, que eu gosto bastante. E aqui uma tábua, tá, gente? Aqui tem escrito aqui, amor é o melhor tempero. Para colocar aqui a garrafa térmica e criar um cantinho. Sempre, tá, gente? Não é de vez em quando, não. Sempre eu gosto de colocar um lugar americano. Às vezes com menos itens, vamos dizer assim, na questão de decoração. Mas sempre tem que ter um lugarzinho americano, meu pratinho com um copo, uma caneca para tomar o meu café. Sempre eu gosto de criar esses momentos, tá certo? Então, vamos lá. Pronto, amor. Aqui vai ser basicamente onde eu vou querer que fique, porque aqui já está posicionado, direcionado aqui para a cadeira que eu vou sentar, tá, gente? Então, vamos lá. Coloco o meu lugar americano. Aqui eu já venho com o meu pratinho de sobremesa centralizando aqui, certo? Aí, faquinha do meu lado direito e o garfo do lado esquerdo, certo? Aqui eu já vou deixar, vou colocar aqui o nome do Senhor Jesus aqui. Deixa eu levantar para vocês verem melhor. Olha só. Aqui eu coloco a minha leiteira para trazer uma decoração, uma vida para essa mesa. E aqui é a minha garrafa térmica. Então, já coloco o café direto aqui na caneta e está tudo certo. Então, aqui eu vou colocar o porta-copo, certo? Olha só, gente. O meu porta-copo com o copo aqui do meu ladinho direito também. E aqui, a frente do copo, eu vou colocar a minha caneta também do lado direito. E olha como fica lindinha essa mesa. Só faltou o guardanapo. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Pronto, amor de Deus. Peguei um guardanapo de papel mesmo simples. Como vai ser para mim só, tá, gente? Não tem necessidade. Às vezes eu pego um guardanapo de tecido, mas hoje não. Vou pegar aqui esse guardanapo de papel. E é o suficiente para criar esse momento aqui que eu amo tanto, tá, gente? E amo compartilhar com vocês. Vou virar a câmera para vocês ali pertinho. E aí, já me sirvo, trago a comida, tá, gente? Já sirvo aqui mesmo e já trago. Não tem necessidade de colocar tanta coisa mesmo. Se você quer colocar, pode colocar. Não tem problema algum. Mas eu já vou servir a comida aqui direto no prato e trago aqui para estar comendo, tá, gente? E aí, eu fico aqui refletindo sobre a minha vida. Sobre muitas coisas, né, gente? Esse momento é único. É um momento ímpar. É um momento nosso. Então, eu gosto de criar esses momentos assim para mim também. Bora lá. Pronto, amor de Deus. E olha como ficou simples, mas muito bonitinho, muito lindinho. Gostei bastante. Então, aqui ficou posicionado o prato, faquinha do lado direito com corte para dentro. Aqui eu coloquei o guardanapo e o garfinho em cima aqui. Aqui é a minha caneca do lado direito, assim como o copo. E esse cantinho que ficou assim para me inspirar, né? Com esse nome do Senhor Jesus aqui que me traz toda uma alegria. E é isso. Agora eu vou colocar a minha comidinha e trago aqui para vocês verem. Amores, e olha só o que é o meu café da manhã. Como eu falei para vocês, estou gravando hoje dia 17 de novembro e fiz o vídeo de mesa posta nordestina ontem dia 16, à noite, tá? Então, hoje pela manhã eu vou estar repetindo aqui a minha refeição com muito orgulho, que eu amo demais, que é o meu cuscuzinho com charque, queijo coalho, banana da terra e cebola, gente. Aqui a cebola está assada junto aqui com a charque só para perder o ardor quando ela fica levemente transparente. Então, está no ponto certo. Não gosto da cebola crua, mas assim eu gosto demais. E aqui está o meu cafezinho super reforçado, né, gente? Para começar aí o restante, para levar o restante do dia aí com leveza e bem forte, né? Aqui o cafezinho e aqui uma água para estar tomando, tá certo? E agora sim eu vou sentar, vou comer para a gente começar a arrumar ali a gavetinha, que não está muito bagunçada, é só questão de reorganização mesmo, tá? Bora lá. E aí E aí E aí Pronto, amor, já tomei o meu café. Já estou bem abastecida, graças a Deus. Aqui eu já coloquei os organizadores, que são essas coméias aqui. Essas coméias, elas têm... Deixa eu ver a medida aqui para falar para vocês, caso vocês tenham dúvida, né? Caso não conferiu aí no vídeo de comprinhas. Ele tem 24 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, tá certo? E tem 6 divisórias. Acredito que aqui para essa gaveta eu só vou usar duas, porque os guardanapos vão permanecer do jeitinho que está, que é como se estivesse aqui nas coméias. Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês. Então acredito que esse eu vou levar lá para o meu quarto, para organizar lá a gaveta do meu quarto, certo? Depois pretendo comprar mais alguns, que é para poder, né, a gente organizar melhor. A gente consegue encontrar as coisas, usar mais as coisas, que às vezes ficam um por cima do outro e a gente não consegue visualizar tudo o que tem. E esse aqui eu comprei na Le Biscuit, que é da própria marca deles, tá? Esses organizadores aqui, que fala que é um organizador de sutiã, mas aí você organiza o que você quiser. Pode organizar paninhos de prato, guardanapos, meias, peças íntimas, dá para organizar muita coisa, tá, gente? Então é isso, vamos lá. E assim está a organização, tá vendo? Os guardanapos eu vou manter da mesma forma, não vou nem mexer, porque assim eu consigo me encontrar, tudo certinho. Eu só quero organizar essa parte dos lugares americanos redondos, que são aquelas capinhas, porque aqui por cima tem uma quantidade e por baixo tem outra quantidade, tá vendo? Então esses de baixo acaba que eu não uso tanto, porque eu fico um pouco escondido. Então eu acredito que nas colmeias vai ficar mais visível para usar no dia a dia. E aí vai ficar tudo um do lado do outro, eu vou conseguir visualizar melhor. Vamos ver como que vai ficar. Pronto, amores, vou começar tirando as capinhas, todas as capinhas daqui de dentro da gaveta. E para quem não conferiu o vídeo dessa cristaleira, gente, com um pouco aí da montagem, né? Alguns trechinhos pequenos, que foi meu maridão mesmo quem montou. Eu vou deixar o link também fixo no primeiro comentário, tá certo? Lá eu falo medida, onde eu comprei, tudo certinho. Estou apaixonada, encantada com ela, me auxiliou bastante a organizar minhas coisinhas de mesa posta. Então como eu já ia falando para vocês, tá vendo? Essa parte de baixo aqui, eu acabo usando menos, porque eu vou pegando o que está mais fácil, o que está mais visível. Então é interessante a gente tentar organizar de uma forma que a gente fique com tudo à vista, né gente? Para poder usar com mais frequência. Eu gosto muito de usar meus itens e não gosto que fique escondido. Então, tá vendo? Ficou esses dois espaços, que eu acredito que é o espaço que vai caber aí aquelas duas colmeias. Vou até ver agora com vocês, espera aí. Se bem que ela está sem nada aqui, está um pouco mochinha, mas eu acredito que vai dar, porque aí vai se ajustando, tá vendo, gente? Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Olha só. Vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou colocar o celular mais para lá, para poder vocês conseguirem ver eu organizando aqui dentro. Vamos lá? Olha só a quantidade de roupinha, tá gente? De lugar, de capim do lugar americano. Capim do lugar americano, essa foi boa. Olha a quantidade quando a gente tira, né? A gente consegue arrumar tudo de rolinho. Quando tira, olha o volume que dá. Então esses organizadores vão facilitar muito. Então eu vou começar fazendo o seguinte, gente. Aqui tem seis. Então vai ter uns que vai ficar mais, sabe? Mais grosso. Mas mesmo assim, com um jeitinho, eu acredito que dá. Eu vou dobrar ele assim, um dentro do outro. Porque quando eu quiser usar, mesmo que seja dois, que seja um, só é tirar e aí colocar de volta no lugar o restante, certo? Então eu vou colocando assim, ó. Vou colocando assim, dessa forma. Aí eu vou colocar esse daqui também. Esse aqui tem quatro. Então eu vou colocar ele também da mesma forma. Eu guardava assim, mas mesmo assim um dentro do outro pra poder ter mais espaço. Então eu faço assim, dessa forma. E vou encaixando aqui nas colmeias. Vou encaixando aqui. Como esse é aquele pra sutiã, ele é um pouquinho mais largo. Tem uns que são menores, então fica mais difícil. E aqui já um mais largo, já pensando na organização. E vai ficando assim, tá vendo, gente? Vai ficando bem bacana. Esse aqui é de tecido também, ó. Mas tem quatro aqui dentro. A maioria são tudo pra quatro, certo? Mas esse aqui é o único que eu tenho de seis. Olha só. Aí aqui eu vou colocando assim. E vai ficando muito legal, tá, gente? Vai ficando legal porque aí você vai conseguindo organizar, dividir direitinho. Agora eu vou acelerar um pouquinho pra o vídeo não se estender tanto. Mas olha como vai ficando bacana. Vou conseguir ter a visão de todos os lugares que eu tenho. Todas as capilas que são os lugares americanos. E aí E aí E aí E aí E aí pronto amorzinho olha como ficou vocês viram aquela quantidade que tinha de lugar americano que continua os mesmos sendo que como eu fiz rolinho ficou bem mais prático tá o rolinho dobrado ao meio que quando ficava na gaveta aqueles rolinho comprido acabava que não dava como vocês viram para colocar todos e eu consegui ter a mesma visão nesse daqui eu só consegui colocar cinco estampas diferentes porque eles são mais volumosos eles são aqueles tecido mais grosso tá tipo aquele suede tipo uma camussa tipo aquele tricoline então como são tecido mais grosso então ele ocupou mais espaço então nesse aqui eu só consegui colocar cinco estampas e esse organizadores são seis divisórias então ele acabou diminuindo né um espaçozinho aqui mas não tem problema deu para organizar porque esse aqui também tem seis capinhas então ficou bem mais cheio né então aqui é uma estampa esse liso então no total um dois três quatro cinco tá vendo nesse daqui eu consegui colocar seis porque o mais grosso que tem só é esse aqui da oxford que já é um tecido um pouquinho mais grosso certo e os outros são todos de malha então como são de malha ele se torna mais fininho mais maleável então consegui colocar seis estampas aqui então aqui tem um estampa duas três quatro cinco seis certo então aqui gente veja só quanta capinha quanto lugar americano eu consegui organizar aqui dentro tá vendo e é transparente consegue visualizar mesmo que na gaveta não vai ser preciso visualizar pelas laterais mas aqui em cima eu consigo ter toda a visão das estampas que eu tenho para usar no dia a dia agora vou colocar aqui nas gavetinhas junto com vocês então bora lá vamos ver como vai ficar colocar começo colocando essa daqui ó tá vendo e aqui eu já venho com a outra só é ajustar a gente olha só olha como ficou bacana aqui gente olha como ficou legal ficou como se fosse aqui ó uma sequência dos guardanapos então ficou muito melhor porque aqui eu consegui agora ver todas as estampas que eu tenho e aqui os guardanapos também então é como se os guardanapos estivesse dentro da comeia tá vendo então por isso que eu não comprei pensando tanto nos guardanapos e sim nesses lugares americanos que estava me incomodando um embaixo outro em cima olha só como ficou bacana vocês gostaram gente eu amei demais é uma coisinha simples mas que faz toda a diferença e o importante é você ter tudo a mão tudo na sua vista que é para poder você usar e não deixar nada ali guardado né gente a intenção é essa e assim ficou amei demais agora eu vou fechar aqui a gaveta vou pegar ali o meu organizador que eu falei dos itens de crochê para mostrar para vocês amores vou até mostrar para vocês como fica prático aqui também é na hora que a gente vai pegar tá certo então aqui ó só eu tirar aqui eu vejo a quantidade quantidade que eu quero se eu quero três eu quero duas eu quero quatro e aqui depois é só vim aqui ajustando e colocando no lugar gente ó só eu vim ajustando colocando no lugar de volta e aí tá tudo certo com os outros da mesma forma você vai tirando e vai organizando o importante mesmo a intenção é você conseguir ter tudo que você precisa a mão né a vista que é para poder você não deixar nada ali escanteado e a gente tá usando tudo mesmo então ficou assim pronto amor esse é o gaveteiro certo que eu comprei na lei biscuit também é um gaveteiro que dá para você usar no banheiro na área de serviço cozinha aonde você quiser é multi uso tá gente dá para usar de várias formas e aí como eu não tinha espaço suficiente para guardar os meus itens aí de mesa posta no caso de crochê coloquei todos aqui e fica lá no quarto quando eu preciso é só ir lá pegar tá certo vou começar mostrando por essa gavetinha eu não lembro as medidas tá gente mas tem nos vídeos de comprinhas tá certo no vídeo de comprinhas vocês conseguem é ter tudo o valor é as medidas desse gaveteiro aqui que eu não lembro mais mas é muito bom a gaveta ela tem uma profundidade boa olha só gente tem uma profundidade como se fosse uma gaveta normal mesmo tá então eu vou só virar a câmera aqui para vocês verem tudo direitinho porque como não tá aqui ó fica enterrando um pouco mas aqui ó tá vendo ainda tem espaço aqui tem alguns lugares americanos aqui vários aliás tá vendo tá tudo meio que organizado mesmo só a primeira gaveta que tá mais bagunçada ó tá vendo porque são os últimos que eu usei ó tá bem bagunçado vou tentar dar uma organizada aqui para mostrar para vocês pronto amores para vocês verem tá vendo tem uma profundidade muito boa ó vou puxar mais para cá e aqui tem vários tá vendo tem esses cruz aqui tem esse verde tem esse no marrom então cabe bastante tá vendo que ainda cabe mais aí aqui nesse outro tem esses outros aqui ó e são vários tá de várias coisas você não pensar que é um kit só para vocês verem que tem uma profundidade ó ó tá vendo mais de uma mão assim ó fechada tá ó quase um palmo tá vendo passa só um pouquinho aqui meu dedo de um palmo então tem uma profundidade muito boa e aqui eu consigo organizar muitos lugares americanos gente muito mesmo até porta copo tem aqui também então esse daqui como eu falei é o que tá mais bagunçado olha só deixa eu subir aqui um pouquinho a câmera pronto amor está vendo e esse aqui é que tá mais bagunçada porque são os que eu usei recentemente fiz mesa posta de mundo usar fazendo um arco-íris de cores tá gente então você acha foto eu deixo aqui para vocês fiz a mesa também do novembro azul por esses dias também então por isso que tá bem bagunçado mas para vocês verem como cabe coisas aqui gente cabe muita muita coisa tá então tá bem bagunçadinho vou tirar porque tá porta copos tudo junto aqui tem esses daqui também ó mesclado tem muito para vocês verem a quantidade de lugar americano de coisas que cabe dentro dessas caixas organizadoras ó tem esses daqui que são os lugares americanos é mesclado e tem também esses aqui que são aqueles vermelhos do coração que fiz mesa posta aqui em colab com as meninas também do mês do coração né coração é isso dia do coração e fiz também mesa posta para maridão aí que é dos namorados tem esse outro aqui também são muitos né mas inclusive eu já mostrei minha coleção aqui tá gente recentemente no meu acervo faz um tour aqui são 13 vídeos de tudo que eu tenho aqui de mesa posta do certo do meu acervo então aqui eu já vou fazendo assim mesmo e vou reorganizando tá sem muito mistério aqui vou reorganizar esse daqui vou deixar aqui mesmo tem um porta copo aqui ainda de girassol mas não tem problema se eu precisar depois eu pego vou colocar aqui gente já mostro para vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí o amor está vendo uma pequena organização para vocês verem a diferença que estava da bagunça quando a gente vai pegando e misturando tudo e aqui eu coloco um dentro do outro eu já coloco os porta copos também porque quando eu vou usar é só pegar o conjunto completo e aí pegar a quantidade que eu preciso certo? quando não for os quatro lugares aqui acabei trazendo os porta copos de girassol para cá também pronto, e agora quando eu precisar usar os de girassol não precisa estar procurando os porta copos em outro lugar e a organização é tudo, né gente? não só na questão dos itens de mesa posta se é no armário, se é no guarda roupa, se é na vida é todas as áreas, a gente tem que ter uma organização eu sei que às vezes não é possível manter tudo em ordem tudo, sabe? super organizado sempre mas quando dá, a gente dá aquela organizada e facilita demais o dia fica mais leve a gente consegue encontrar as coisas com mais facilidade e é isso, amores eu espero muito que vocês tenham gostado tá certo? gratidão por cada um de vocês que tem conseguido chegar até aqui se esqueceu de deixar o like aproveita, deixa ele agora para mim tá certo? é super importante, vai me ajudar muito e me anima sabendo que o conteúdo que eu estou trazendo para vocês está agradando e aqui nesse de baixo ficou esses outros, né? como eu havia mostrado para vocês tem esses verdinhos aqui, ó e os marrões mas como eu falei se vocês ficaram com curiosidade porque é novo aqui no canal está chegando agora faz um tour, tá? no canal tem muita coisa bacana inclusive o acervo está bem bacana também mostrei tudo, tudo, tudo para vocês e é isso, amores vou encerrando mais um vídeo por aqui com a certeza, né? com a gratidão no coração que o senhor permitiu por mais um dia aqui na presença dele e gratidão por todos vocês mais uma vez, tá? cheirando no coração fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo